Nada mais importa agora Você foi embora E eu fiquei tão só Sigo, sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se não tenho mais teu carinho Se não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se não tenho mais teu carinho Se não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso amar Se não sinto mais teu carinho Se não sinto mais teu carinho Se não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se não sinto mais teu carinho 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 Obrigado.